Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes. Hoje nós vamos fazer um vídeo comparativo entre o Volkswagen Nivus 2022 e o Volkswagen T-Cross 2022. Por dentro e por fora carros é o nosso canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal. Vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal. Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. O Volkswagen Nivus 2022 chega na versão Highline e pode ser comprado nas cores. Azul com preto Cinza Cinza com preto Vermelho Vermelho com preto Azul Cinza platino Branco cristal Ou preto ninja O Volkswagen T-Cross 2022 chega nas versões Sense 200 TSI Com Fortline E Highline E pode ser comprado nas cores Bronze Nambia Bronze com preto ninja Vermelho sucente Vermelho com preto ninja Vermelho com preto ninja Azul Cinza platino Cinza com preto ninja Prata Prato com preto ninja Branco puro Branco com preto ninja Preto ninja Preto ninja Com cinza platino O Volkswagen Nivus 2022 Chega com motor 1.0 turbo Com 3 cilindros Este motor tem 128 cavalos de potência coetanal E 116 com gasolina Tem 20,4 kgfm de torque Faz em média 7,7 km por litro na cidade coetanal E 9,4 na estrada Enquanto que com gasolina É 10,7 km por litro na cidade E 13,2 na estrada Acelera de 0 a 100 em 10 segundos E tem uma velocidade máxima de 189 km por hora O Volkswagen T-Cross 2022 Chega com duas opções de motores O 1.0 TSI E o 1.4 TSI Este motor 1.0 TSI É um turbo compressor de 3 cilindros Com 128 cavalos de potência coetanal E 116 com gasolina Tem 20,4 kgfm de torque etanal gasolina Faz em média 7,6 km por litro na cidade coetanal E 9,5 na estrada Enquanto que com gasolina É 11 km por litro na cidade E 13,5 na estrada Acelera de 0 a 100 em 10,4 segundos E tem uma velocidade máxima de 184 km por hora Já o motor 1.4 é um turbo compressor De 4 cilindros com 150 cavalos de potência coetanal gasolina E 25,5 kgfm de torque etanal gasolina Faz em média 7,7 km por litro na cidade coetanal E 9,3 na estrada Enquanto que com gasolina É 11 km por litro na cidade E 13,2 na estrada Acelera de 0 a 100 em 8,7 segundos E tem uma velocidade máxima de 198 km por hora As medidas do Volkswagen Nivus 2022 são Comprimento 4,26 m Entre-eixos 2,56 m Largura 1,75 m Altura 1,49 m Tem um tanque de combustível para 52 litros E a capacidade do porta-malas é de 415 litros Altura do solo 17,5 cm Bem com freios a disco nas 4 rodas Rodas de 17 polegadas Transmissão automática de 6 velocidades Direção elétrica As medidas do Volkswagen Nivus 2022 são Comprimento 4,19 m Comprimento 4,19 m Entre-eixos 2,65 m Largura 1,76 m Altura 1,57 m Tem um tanque de combustível para 52 litros E a capacidade do porta-malas é de 373 litros Altura do solo 19,19 m Vem com freios a disco nas 4 rodas Rodas podem ser de 16 ou 17 polegadas Transmissão automática de 6 velocidades Direção elétrica Principais itens de série E do Volkswagen Nivus 2022 são Controle adaptativo de distância e veículo com função frenagem de emergência E monitoramento frontal Sistema autônomo de frenagem de emergência Colisão frontal até 50 km por hora Alerta de frenagem de emergência Quilés 6 airbags 4 alto-falantes dianteiros e 2 traseiros Antena para recepção de AM e FM Apoios de cabeça dianteiro com ajuste de altura Apoio de cabeça dos bancos traseiros 3 Ar-condicionado com controle eletrônico de temperatura Sistema de partida em aclive Banco do motorista com ajuste milimétrico de altura Banco traseiro com encosto rebatível bipartido Banco revestimento em couro sintético Bolsa porta revista no encosto dos bancos dianteiros Carregador sem fio Cinto de segurança automático de 3 pontos para os bancos traseiros central e laterais Cinto de segurança dianteiro com regulagem de altura E pé de acionador e limitador de carga Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade Controle eletrônico de tração e de estabilidade Câmera para auxílio de manobra em marcha ré Descansa braço central com porta-objetos Saídas de ar para os bancos traseiros Desembaçador, limpador e lavador do vidro traseiro Espelho retrovisor interno eletrocrômico Espelho retrovisor eletricamente ajustáveis Rebatíveis com função titidão do lado direito Espelho retrovisores e maçaneta das portas na cor do veículo Faróis de neblina Faróis em LED Lua de condução adiúna em LED integrada Grade dianteira com detalhes cromados Iluminação do porta-luvas e porta-malas Indicador de controle de pressão de pneus Sistema de frenagem automática pós-colisão Instrumento combinado digital Lanternas traseiras em LED Luz de rodagem diurna com controle automático das luzes E função coming home Luz de leitura dianteira e traseira Manopa da alavanca de câmbio em couro Paraçóis com espelho Iluminação para motorista e passageiro Porta-luvas refrigerado Rack de teto longitudinal Sensor de chuva e crepuscular Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro Sistema de som touch screen Volkswagen Payer com tela de 10 polegadas Ape Connect Sistema de travamento e partida Keyless Sistema de detecção de fadiga do motorista Isofix Vidros eletro dianteiros e traseiros Com função um toque nos dianteiros E volante multifuncional em couro com pedal shift Os principais itens de série E do Volkswagen T-Cross versão Highline 2022 são Airbags para motorista e passageiro Laterais e de cortina Alerta sonoro e visual de não utilização de cintos de segurança dianteiros Quatro alto-falantes dianteiros e dois traseiros Ar-condicionado digital Climatronic Assistente partida em aclive Banco do motorista com ajuste milimétrico de altura Banco do motorista com ajuste lombar Banco traseiro bipartido Carregador sem fio Cinto de segurança dianteiro com regulagem de altura e pré-attentionador Cinto de segurança traseiro automático 3 pontos Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade Controle eletrônico de estabilidade e de tração Bloqueio eletrônico do diferencial Câmera para auxílio com manobra em marcha ré Descansa braço central com porta-objetos Saída de ar e tomada USB para os bancos traseiros Desembaçador, limpador e lavador do vidro traseiro Detalhes internos em acabamento cromado Entrada USB no console central Espelho trazo interno eletrocrômico Espelho travisores eletricamente ajustáveis e rebatíveis com função titidão do lado direito Lourde condição diurna em LED Faróis de neblina Faróis duplo com máscara escurecida Isofix Frisos cromados na região inferior dos vidros laterais Função eco Iluminação ambiente em LED Iluminação interna na região dos pés Iluminação do porta-malas Indicador de controle de pressão de pneus Sistema de frenagem automática pós-colisão Instrumento combinado Lanterna traseira em LED Longarinas do teto Luz de leitura dianteira e traseiras Luz indicadora de direção integrada nos retrovisores Manopla da alavanca de câmbio em couro Maçanetas externas e retrovisores na cor do veículo Para sóis com espelhos iluminado para motorista e passageiros Pedaleiras esportivas com acabamento em alumínio Piloto automático Porta-malas com sistema de ajuste variável de espaço Regulagem do fecho de farol Revestimento dos bancos em couro Seletor de modo de condução Sensor crepuscular e de chuva Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro Sistema de alarme antifurto com comando remoto Sistema de som Touchscreen Volkswagen Player com tela de 10,1 polegadas AP Connect Sistema de detector de fadiga do motorista Sistema Keyless Sistema Start-Stop Tomada de 12V no console central Vidros elétricos dianteiros e traseiros com função 1TOK Nos dianteiros GPS Ape Connect Antena GPS somente para Ape Connect E volante multifuncional em couro Com seletores basculantes Tem como opcionais Pacote Bicolor 1 Que custa R$ 2.360 Pacote Bicolor 2 Que custa R$ 2.360 Pacote Skyviews Que custa R$ 5.920 Com duas luzes de leituras dianteiras E teto solar panorâmico Pacote Tech Beats Que custa R$ 7.460 Que vem com sistema de estacionamento Pac Assist 3.0 Faróis Full LED com luz de condução em LED integrada Regulagem automática do fecho dos faróis E sistema de som premium com subwoofer O Volkswagen Nivus 2022 Sai a partir de R$ 122.275 O Volkswagen T-Cross 2022 Versão Sense Sai a partir de R$ 96.290 Já a versão 200 TSI Sai a partir de R$ 119.790 A versão Comfortline 200 TSI Sai a partir de R$ 134.900 Já a versão Highline 250 TSI Sai a partir de R$ 146.200 Então é isso aí pessoal Eu quero ler a sua opinião A respeito deste comparativo Entre o Volkswagen Nivus 2022 E o Volkswagen T-Cross 2022 A sua opinião é muito importante para o nosso canal Escreve embaixo nos comentários O que você acha deste comparativo Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos em nosso canal Para vocês darem uma olhada É só clicar no vídeo e assistir Se você gostou deste vídeo Dá uma compartilhada Inscreva-se em nosso canal Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas E vários modelos Com muita variedade Obrigadão Obrigado por assistir